Vamos falar do caso do professor universitário que foi esfaqueado pelo motorista de aplicativo lá em Campina Grande. Ele está internado no hospital de trauma lá de Campina e já o suspeito foi ouvido e liberado. Mas a polícia segue com as investigações. Deixa eu trazer essa reportagem lá de Campina Grande, o professor que foi esfaqueado, voltando para casa e um carro de aplicativo. Vai! Um vídeo de 57 segundos que circula nas redes sociais desde o sábado mostra dois homens que descem cambaleantes de um carro. Eles chegam ao prédio onde moram em Bodocongó e voltavam de uma festa no carro de um motorista preparativo. Uma dessas pessoas é o professor da Universidade Estadual da Paraíba, John Lennon Silva Cunha, de 30 anos de idade. Ele foi esfaqueado pelo motorista. As imagens não mostram o momento das facadas, mas mostram o professor já ferido sendo amparado pelo amigo. A vítima está internada na ala cirúrgica do hospital de trauma. O médico Caio Guimarães explicou o estado de saúde do paciente. Ele chegou na madrugada do sábado grave e precisou ser levado prontamente para o óculos cirúrgico. Ele tinha três ferimentos importantes, um na região toraco-abdominal, um na região de ombro e um na região de braço. Foi abordado pela equipe da cirurgia geral e pela equipe da cirurgia torácica. Teve uma lesão no fígado, que a gente fez a costura e precisou passar um drenho de tórax. Hoje ele está estável, está na enfermaria, está se alimentando, conversando, está estável. No sábado à tarde, o suspeito foi preso por uma das equipes da delegacia de homicídios. Ele não teve o nome revelado. Conforme a polícia civil, tudo ocorreu porque um dos ocupantes vomitou dentro do carro do motorista por aplicativo. E ficou acertado que na hora de pagar a conta, haveria uma compensação por causa disso. Mas depois, ocorreu na verdade, uma confusão. O que foi acolhido durante a investigação e durante a prisão em flagrante do suspeito, é de que houve uma discussão durante um trajeto, certo? O suspeito, no caso, é um Uber e estava transportando a vítima e um amigo. Aparentemente, um dos passageiros vomitou no veículo, levando naquele momento a um acordo entre passageiros e motorista, de que a lavagem do veículo seria paga. Ao chegar ao destino final, aparentemente, a vítima não quis cumprir o acordo feito, o que gerou uma discussão, agressões mútuas, e, por fim, o motorista do Uber acabou por esfaquear a vítima, né? Sendo identificado pela polícia civil e preso em flagrante. Foi apresentado à justiça, onde o flagrante foi confirmado, né? Mas ele recebeu o direito de responder em liberdade. Esse suspeito, ele não apresenta um risco para todas as pessoas, para a sociedade como um todo. Ele apresentou um risco para aquela vítima, em particular, e ganhou, vamos dizer, ele entendeu que havia a possibilidade de que ele respondesse em liberdade, sem causar dano à sociedade como um todo e também à vítima. E, assim, ele recebeu esse direito, que é um direito constitucional, certo? Mas o trabalho da polícia civil foi confirmado, certo? O flagrante foi, vamos dizer, validado pelo judiciário. A pena, o suspeito recebeu o direito de responder em liberdade. Eita, já de volta, vamos aguardar as investigações aí, né? A facada, a cada dia que passa, o motivo da facada, do esfaqueamento, né? Tem esse termo aí, Júlio? Tá ficando mais banal, né? O valor da vida tá se perdendo. Ó, deixa eu trazer ele aqui. Chega, chega, vaqueirinho, chega, vaqueirinho. Ele que chacha...